Olá mundo, beleza? E o polêmico e alucinante jogo GTA V é sem dúvida um dos maiores sucessos da história dos games. Somente no dia do lançamento a franquia arrecadou 800 milhões de dólares e atualmente já vendeu mais de 15 milhões de cópias. Negócio é investir em game, né? Aqui no Brasil você compra o jogo pela bagatela de 200 reais. É caro? É caro. Mas o que que não é caro hoje em dia, né? O que que não é caro hoje em dia? Uma coxinha de queijo no aeroporto é 15 conto. O jogo teve um custo de produção de 266 milhões de dólares, considerado o mais caro da história dos games. Chegando bem próximo aí das produções cinematográficas que mais investiram, como por exemplo John Carter e Piratas do Caribe, que gastaram mais ou menos aí 300 milhas de mato verde. Ou seja, dólares. Pegou essa aí caroço. Entre os assuntos mais falados na internet somente no Brasil, na véspera do lançamento o jogo teve mais de 32 mil citações nas redes sociais. E uma delas foi minha. O GTA pra quem não sabe é considerado um jogo muito polêmico, porque tem cenas de sexo, cenas de violência, tudo que o submundo pode te oferecer. Ô jovem, põe um pedacinho aí pra galera ver como é o... O game porém vem com censura. A classificação indicativa é de 18 anos e isso tem gerado muita discussão nas redes sociais. Até que ponto o jogo pode influenciar os jovens de forma negativa? Bom, mas até aí o mundo é violento, né? Mesmo antes de existir o videogame as pessoas já se matavam por aí. Lá na pré-história ninguém atropelava as pessoas porque não tinha carro, porque se tivesse ia rolar uns atropelamentos também. Há milênios as pessoas já se matam por aí. E quando o assunto é entretenimento, quase tudo é violento. Se você analisar o Tom e Jerry, é violento. Porque o Jerry arranca o bigode do Tom pra dar pra viola do tio dele. Você viu esse episódio? E o pica-pau? O pica-pau é o maior picareta da história do desenho animado, que é a pior influência que o pica-pau. E o papaleguas? Quem nunca assistiu o Power Rangers e saiu na porrada com os amiguinhos? Que atire a primeira pedra. Eu fazia isso todo dia e hoje eu sou uma pessoa pacífica, olha aí. Tá vendo? Mas também tem gente que não ajuda. No dia 21 de setembro, um jovem norte-americano de 20 anos roubou um caminhão com uma mulher aí dentro e durante a condução ele destruiu nove carros que estavam estacionados. E depois de preso ao ser interrogado, ele disse que apenas queria sentir como era a sensação de jogar GTA na vida real. Bom, esse é o tipo de pessoa que qualquer jogo pode influenciar, porque esse cara tem problema, né? Óbvio. Se esse cara jogar Angry Birds, ele vai sair dando estilingada com um passarinho. Se ele jogasse Super Mario, ele ia sair dando cabeçada na parede. Pode ter certeza. Esse cara não é referência. Desculpa. E é isso. O jogo pode influenciar aí nas atitudes dos jovens. Muito bem. Uhul! Mano. Olá, Lu! Estamos embora com uma gravação normal da MTV. Obrigado, planeta. Obrigado por abençoar a gente com energia. Tchau, tchau!